18 Curiosidades e Segredos de Divertidamente 2 Trailer No final do Divertidamente 1, a Nojinho repara que no painel tinha um pisca-alerta vermelho escrito Puberdade. Ela pergunta o que era aquilo, mas todas as emoções ignoram, achando que não é nada demais. Mas nesse teaser, vemos que ele era um alerta para quando a tão inesperada puberdade chegasse. E logo depois desse alerta disparar, vários operários chegam metendo o louco em tudo, reformam ali e derrubam aqui, e eles ainda me cortam o sofá ao meio. E pra quê? E quem eram aqueles operários, hein? Então, o que eu entendi é que eles são a representação do subconsciente da menina Riley, ou até mesmo das funções cerebrais da garota, já que é através do sistema nervoso central que toda essa mudança no corpo da adolescente acontece. Aliás, reparou que as emoções não tiveram nenhuma chance contra os operários? Isso porque a puberdade não é algo que dá pra controlar, que nem uma emoção, como a raiva ou a tristeza, é uma mudança totalmente natural e normal que precisa acontecer cedo ou tarde. Muitos estão se perguntando por que não vimos essas novas emoções na mente dos adultos lá no primeiro filme. Alguns disseram que talvez elas tenham um canto próprio, outros acreditam que os adultos se livram dessas emoções secundárias. Já eu acho que elas são só emoções temporárias, que aparecem durante a puberdade e na adolescência. Diferente das emoções básicas, que é a alegria, a raiva, o medo, a tristeza e a nojinho, que são emoções presentes na mente dos humanos desde sempre. Dá pra notar que a ansiedade carregava várias malas nos dois braços, tipo, é muita mala mesmo! E elas devem simbolizar todas as paranoias e pensamentos indesejáveis que a ansiedade trouxe com ela. Meu Deus, eu nem quero ver o que tem dentro dessas malinhas! E por falar na ansiedade, a cor dessa emoção não foi por acaso não, hein? A cor laranja traz essa sensação de urgência, de alerta, que nem a própria ansiedade. Tipo, a cor vermelha desperta na gente uma sensação de raiva ou fúria, e a cor azul gera um efeito mais calmante. Aí a ansiedade, ser justamente laranja, é para nos dar essa sensação de alerta, já que a bichinha vai ser toda a Bilu Teteia das ideias. Uma coisa que eu achei pra lá de bonitinha foi as emoções usando pijamas. É a primeira vez que nos deparamos com isso, e eu amei cada pijaminha! Mas os detalhes mesmo foi a touquinha de cetim da nojinho, para não embaraçar o cabelito. Tipo, isso é super a cara dela. Na cena em que vemos o raiva perder o controle com os operários, reformando todo o local, um fogaréu sai da sua cabeça. E nesse momento, bem rapidinho, vemos que uma dinamite acaba sendo acesa. Ou seria um fogo de artifício? Não dá pra saber, já que aparentemente alguém apagou o fogo, porque eu não vi nenhuma explosão mais pra frente nessa cena. Assim que o teaser saiu, muitos pensaram que era mais um daqueles trailers falsos feitos por fãs, já que nos primeiros segundos só é mostrado algumas cenas do primeiro filme, coisa que é super comum nesses trailers fakes. Mas acabou que o trailer se provou sendo mais do que real, nem eu mesmo estava esperando tanta coisa nova. Se lembram de quando a Riley estava se apresentando na sua nova escola, e acabou chorando depois que a tristeza tocou naquela memória base? Então, e se a ansiedade ficar fazendo a mesma coisa nesse novo filme? Tipo, do jeito que ela é, a laranjinha vai querer tocar o tempo todo nas emoções da menina e no painel de controle, o que pode acabar gerando uma crise de ansiedade na nossa loirinha. Ah sim, isso é o que eu acho que vai acontecer, né? Se você concorda ou discorda de mim, comenta aqui como você acha que a ansiedade vai se comportar. Na cena em que nos é mostrado a Riley comemorando seu aniversário com os pais, dá pra ver nitidamente que ela está completando 13 aninhos. Ou seja, a Riley não é mais uma criancinha não, e sim uma adolescente. E é nessa idade, 13 anos, que a maioria dos adolescentes começam a passar pela fase da puberdade. Na versão original em inglês, todas as emoções continuarão com os mesmos dubladores do filme anterior, com exceção da Nojinho e do Medo. A Nojinho, que antes era dublada por Mindy Kaling, agora será dublada pela atriz Leisa Lapira, que já participou da série Dexter, e do filme de 2008, Cloverfield. Já o Medo era dublado por Bill Hader, mas acabou sendo substituído por Tony Hell, que dublou Garfinho na versão em inglês de Toy Story 4. Dando uma olhada nas pétalas presentes na roupa do Bing Bong, lá no primeiro filme, veremos que elas têm seis cores. Vermelho de raiva, amarelo de alegria, azul de tristeza, verde de nojinho e lilás de medo, deixando apenas a cor laranja de fora. E isso me fez pensar, será que era pra ansiedade ter aparecido no primeiro filme? Mas por ter vários personagens, ela acabou sendo cortada? Tô bem curiosa com isso agora, e você? Na cena em que a ansiedade aparece, dá pra notar que depois dos operários atualizarem o controle das emoções, o lugar todo ficou uma completa zona, e ninguém teve tempo de arrumar ainda. Os caras chegam, bagunçam tudo, e nem arrumam quando saem. Eu, hein? Quando vemos o Medo se assustar com uma serra elétrica cortando o sofá no meio, isso nada mais é do que uma referência de um filme antigo chamado O Iluminado, em que vemos o maluquinho cortar uma porta com o machado, e dizer aquela icônica frase, Here's Johnny! Here's Johnny! E se reparar, o Medo até se assusta de um jeito muito parecido com aquela mulher do filme. Você percebeu que todas aquelas mudanças na mente da Riley aconteceram à noite, quando ela ainda estava dormindo? É porque isso realmente acontece na vida real. Durante o sono, vários hormônios são liberados pelo corpo, e um desses é o hormônio do crescimento. Resumindo, você amadurece e cresce quando está a mimir. Depois dessa informação, um likezinho nesse vídeo seria bom, né? O casaco que a ansiedade está usando tem as cores laranja e branco. Como eu falei lá atrás, a cor laranja nos dá uma sensação de alerta. Já a cor branca transmite uma sensação de paz e tranquilidade. É como se a ansiedade estivesse lutando contra a sua estabilidade, tentando sempre manter a calma, ô tadinha. Na cena em que o botão vermelho dispara e também no final do teaser, dá pra escutar uma risada um tanto histérica. Alguns fãs já estavam comentando de que essa risada seria do Bing Bong, mas eu preciso cortar o barato de vocês. Essa risada é na verdade parte da música que está tocando de fundo nessa cena, Crazy Trim, do músico inglês Ozzy Osbourne. Mesmo com um teaser de um minuto e pouco, até que deu pra achar umas belas curiosidades, né? Aliás, o quão animado você está para esse novo Divertidamente? Me fala aqui embaixo nos comentários quais são as suas expectativas para esse filme. Muito obrigada por assistir. Hasta la vista!